Música 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 A ponta era doido para vir, Zé, foi um dia que tinha o vento aí, mas não deu certo Um dia que tinha o vento aí, o cara era doido para vir, mas não deu certo para trabalhar Domingo eu vou estar trabalhando, mas eu vou, uma hora eu vou, quando eu tiver de férias Vamos lá, eu vou pegar um carro aí, mas batei lá, agora quando eu vou, eu vou com muita gente Prepara o feijão lá E a tua história eu não sei Oi? Como foi que o mesmo dia que veio, a mesma semana que saiu, a volta e volta Como foi que tu disse que vinha, como foi que tu disse que vinha embora Ele trabalha em que lá, rapaz? Ele bota o comérciozinho lá em Olifure Ele bota o comércio em Olifure E o mais viva que eu vou botar no YouTube, a entrada do Serrica A entrada do Serrita aí, ó A entrada do Serrita aí, ó Faz tempo todo isso aí, tá fazendo? A entrada do Serrita aí, ó É o mesmo, você tá vendo? É o mesmo, você tá vendo? Marinaldo, né? Marinaldo, né? Mas o tio Agustin também, o Vitor, o tio Agustin? Não Não Mas eu vi uma foto dele, assim Que me tirava Todo Lorde, né? Não me conheceu, ele conheceu o tio Agustin É, todo Lorde, né? O tio Agustin? Sim Todo Lorde Lorde É Você é tão lindo, o tio Agustin Veio tudo, gente Aliás, o tio Agustin Aqui é a Serrita dos Rumão Aqui é a Serrita dos Rumão Aí, ó Aí, gente Aí, gente Aí, gente Aí, gente Biblioteca Municipal, mesmo Mas, você arredeu da cidade, né? Mas, a saída lá é grande, que sobe A vila aí, né? Uma saída pra... Pro Cedo A primeira vila que foi feita, foi aquela E é maior que essa vila aqui, ó O cara, na verdade, não vai deixar a porta a pé Esse ano, não tinha acontecido ainda da insalvina Asasinat, né? Asasinat Ui, um. Ui, um. Féu igual a vila, a gente já me achou, que sobe Tá? Pizaria, né? Use pizza? No, use some pizza Utová, litová Brita, ou? Vez, já está brita, né? Litová Brita, né, pizza riedna Kato, ali, é ázapa, né? Sim Atírio Ah, viu bicho, uma música nova de Chico Justino, que tem, não viu não? Aquela menina do cabelo louro, pra mim vale outro, porque não escutou nessa música não? Poxa, disse que eu acho maquiagem é bacana Poxa, eu acho que aí eu estou usando o mais detor, não vai achar nem nada isso aí, porque ele está no meio A gente também fica de top para a TV, na larguegada não vai rolar o cabelo Então, dá um solzinho aí atrás Pancada Não dá um pancada não, mas... Tem aquele caminho lá da firma, sabe quem é que eu estou fazendo aqui? Eita bicho, bicho é troço só, pô Mudou um bocado de negra para pular em cima do carro dele aqui Amassou o cabelo todo o dia, tá lá bicho todo... É igual um maracujá Eita bicho é troço, pô Rapaz, nós não acompanhamos isso, pô Guadalho de Monópolis Oi Guadalho de Monópolis Aí a primeira vez que eu vim aqui na casa de Teolimpa aí... O Beto disse, não é mais que eu duvido não O Beto disse, eu duvido que eu vou acertar onde é a casa de... De Tio Limp, né? Eu disse, eu não sei, né? Uma dessas casas ali Eu falo que tem aquela rede Eu duvido que eu vou acertar, ó A rede do Alantara tem que ter O que a gente disse que esses lotos é tudo pra vender, né? É Faltou o Farrinho aí É apertado, é apertado E é porque disse que o carrinho andar A vira que ela tá... Eu não tenho carro com o lado da vera É? Eu não tenho carro com o lado da vera Mas a defesa de mim tem que ter Eu não tenho carro com o lado da vera Eu não tenho carro com o lado da vera Ele vai andar correndo Porque é isso tudo Não tá nada Quando ele fica Não tá nada Quando ele vem pra cá Ele vai embora na sexta Não sabe Pelo menos as vezes que eu vim pra cá Nenhuma vez ele tava indo Só vendo no dia de domingo A gente tá deixando de ver A gente só Saber que era com a gente de ordem de família Mas de Marilha Marilha e de onde falam Na ponteira branca Vamos pra trás Olha Olha o Edson 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 O Edson